3, Leandrinho, Cezinha, Guilhermão aperta a saída de bola, vem o Corinthians, gol aberto, é bola na rede, gol do Corinthians! Faltando 4 minutos e meio por jogarmos neste segundo tempo de jogo, olha a saída, o Neguinho pegou mais uma vez, sempre ele, nem sempre ele, com o pé esquerdo lá de trás, mandou no fundo da rede, no céu. Só tudo pode acontecer, mas assim, a equipe de Santander tem que ter um pouquinho mais de velocidade nesses passos, né, pra tentar envolver a forte marcação do Corinthians, não pode segurar muita bola, como aconteceu no primeiro gol, foi uma falha tremenda e saiu o gol. Olha o Pula, vem de fora, bateu, é bola na rede! Gol do Santo André! Pula, camisa 10, faz a festa com a torcida, demorou, mas saiu dele, ele arriscou várias vezes, hein? Pula, pula, faltando 2,26 por jogarmos neste segundo tempo, Santo André, 1, Corinthians, também 1, tudo igual, chate essa! Corrigindo de outra forma, cercando de outro, né? Exatamente. Leandrinho, faz a passagem, ele bola na frente, Neguinho tira, trabalhou com o Davis, gol tá aberto, ele bateu! É bola na rede! Gol do Corinthians! Davis, camisa de número 10, é fera, tá na boca, na fiel, foi pra galera! Faltando 19 segundos e meio pra terminar o jogo! Goleiro Linha é esse risco que tem, né? Olha só, ele recebeu de novo na quadra de defesa e mandou lá na frente! Corinthians 2, Santo André, 1, Leandrinho, goleiro Linha, essa só deu pra pegar e correr! Leandrinho, se louco, louco, portico, polícia! Aqueles que acham que é pouco, eu vivo, portico, polícia! Eu fico até o final!